Volto a essa tribuna com muita alegria. Ontem estive presente, representando o nosso parlamento, juntamente com o nosso governador Carlos Brandão, a entrega de várias obras, de várias viaturas, que fortalece ainda mais o sistema público de segurança do nosso Estado. Ontem foi feita a entrega de várias obras, várias obras muito importantes, a Delegacia de Proteção e Adolescentes, entrega de 20 viaturas novas, a contratação de 24 profissionais para o sistema penitenciário, ordem de serviço de reforma e ampliação, dos prédios de segurança pública, a reforma e ampliação do quartel da PMI. E isso significa que esse investimento, que o nosso governador Carlos Brandão está fazendo aqui no Estado, vem surgindo efeito. É por isso que a nossa segurança pública, deputado Arnaldo Melo. E vem só crescendo, diminuindo o índice de criminalidade em nosso Estado. Hoje o Maranhão é uma grande referência do Norte e Nordeste. Hoje o Estado do Maranhão já está em sétimo lugar com a segurança bem adequada, coronel Emerson. Então, eu não deixaria de vir a essa tribuna para parabenizar o nosso governador Carlos Brandão por esse grande investimento que ele vem fazendo com a segurança pública do Estado do Maranhão. Também não podemos esquecer o excelente trabalho do nosso secretário de Segurança Pública, Maurício Martins. O grande trabalho, o grande desempenho do nosso comandante da Polícia Militar, coronel Paulo Fernando. E também o nosso comandante do Corpo de Bombeiro, que faz um excelente trabalho, tanto nas enchentes, como nas secas, como em questão de acidentes, o nosso amigo, o coronel Célio Roberto. Então, fiquei muito feliz de participar o outro dia todo, integrando aquela equipe, uma equipe vencedora, uma equipe que está sempre atento e fazendo o máximo em prol da nossa segurança pública do Estado do Maranhão. com a segurança pública do Maranhão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.